Grande quantidade de citotec, que é um remédio abortivo, foi apreendida pela polícia de Marabá na manhã desta terça-feira. Uma pessoa foi presa pelo crime contra a saúde pública. O delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil, traz os detalhes sobre esta ocorrência. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma farmácia no bairro Novo Horizonte, que era investigada pela Polícia Civil em razão de denúncias de estar vendendo citotec, que é um remédio abortivo de venda proibida, policiais flagraram vários comprimidos do medicamento citotec, além de alguns frascos de anabolizante, também de comercialização restrita. O responsável pela drogaria foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. Todo o medicamento irregular foi apreendido. Com informações da Superintendência Regional de Polícia Civil do Sudeste do Pará, imagens de Isaac Araújo, edição de Albert Júnior, Vinícius Soares, para o Cairós Notícias.